Ah, o Fluminense vai... como é que é? Figurante no Mundial, pô. Ah, o Fluminense vai lá... O Fluminense no Mundial, tô falando sério pra vocês, o feito do Fluminense no Mundial, qual será o feito do Fluminense no Mundial? Ter dado um chute no gol do adversário. Um chute no gol do adversário, no máximo. Ah, você tá falando do Manchester City? Não. Nesse time aí, ó. Esse time que você vai enfrentar aí. All it, all it, rádio, sei lá. No máximo, vão acertar um chute no gol do adversário. É o time do Lenza, né, mano? Se o time não acertar nenhum chute no gol de você, beleza, pode ser que vocês classifiquem. Mas vai passar disso não, pô. Tá maluco? O time do Fluminense é muito inferior, pô. Esse time do Benzema não tem nem comparação. Não tem nem comparação. A gente tá falando aqui de quando o Internacional foi eliminado por Marzembe, o Atlético Mineiro também, quando tomou de 3x1. A gente tá falando disso não. Nós estamos falando de times agora realmente... É... Qualificado. Nível muito mais alto. Cara, dizem... Não é zebra, não. Não é zebra, não. O que eu tô falando aqui. Igual, o Palmeiras tomou 3 do Tigre, não foi 3? Então, dizem que é o último ator da bola. Dizem que os caras estão falando que... Esse campeonato é o último que um brasileiro pode ganhar. Não, é o último. Acabou. Talvez... Porque a Arábia vai vir mais pesada ainda, né, moleque? Acabou, pô. Eu tô falando... Esse negócio que vocês estão esperando no Manchester City, tá maluco. Vocês não chegam nem no Manchester City. O Fluminense não chega no Manchester City. No máximo foi o que eu falei. Vocês vão sair do jogo comemorando que deram um chute a gol. Contra o time do Benzema. Contra o time do Benzema. Não vai passar o time do Benzema. Não vai criar nenhuma dificuldade ali pro jogo, não. Tem que parar com isso, pô. Essa é a falsa esperança do Fluminense aí. O maior feito dos jogadores ali, da mais a molecada nova do Fluminense, vai ser tirar uma foto com o Benzema. É, vai ser a coisa mais... Tipo assim, o mais próximo de título vai ser isso. Pra levar pra história. Olha, é botar lá na... O que é fora isso, mano? Eles vão ser massacrados. Não, não é só o Benzema, né, filhão? Não é só o Benzema. É, porra, né? É Cantê. Olha aí. É Fabinho. Esquece, filho. É, quem mais? É o Igor Coronado, que é um maluco muito bom brasileiro. Quem mais? Tem uns malucos lá, mano. Pô, é o time muito bom, filho. Tem mais lá, tem um zagueiro bom lá. Esqueci os olhos zagueiros. Tem uns caras bons, porque eu não vou lembrar. Marcelo Grogo, goleiro. Então, assim... Cara, eu vou ser bem... Pô, tem quase 100 pessoas na live, galera. Vai deixando o like aí. 50 likes só. Vamos dobrar esse like aí. Ajuda a gente. O... Rapaziada, eu acho que, tipo... Muito difícil o Fluminense passar na semifinal. Mas o Fluminense tem um... Acho que o Fluminense é um pouquinho mais favorito ainda. O que? Contra o Altinrad? Eu acho que é. Favorito o quê? Você tá maluco, rapaz. Eu acho que é. Você tá maluco. Futebol é melhor. Mas o Altinrad tem mais nome. Pois você tá de sacanagem. Pois você tá... Você tá de sacanagem. Não, você tá entrando no... Tá entrando no personagem, né? O Flamengo... O Flamengo com um time que é muito melhor que esse Fluminense aí... Não ganha. Perdeu ano passado. Não perdeu? Exato, perdeu, pô. Ano passado foi... Foi boa porrada da Olau do time do Neymar, pô. Não foi. Foi o time do Michael, exato, pô. Cara... E esse Altinrad é muito melhor, pô. Esse Fluminense aí... Não, o time da Olau é muito melhor, pô. Muito melhor. Se você pegar... A prova de estilo de jogo, pô. Todos os campeões da Libertadores no século XXI. Já foram XXIII. O Fluminense fica lá em XX. O Fluminense fica lá em XX. Não tô zoando. É um dos piores times que eu vi ganhar essa Libertadores. Time horrível. O Herner Valencia, naquela pipocagem dele lá... Fuleiragem do Herner Valencia, deu título pro Fluminense. Porque a gente sabia que o Boca Juni não ia aguentar. Exato. A Comebol teria que roubar muito pro Boca Juni não ganhar. O time do Boca Juni é horrível, pô. O Boca Juni não ganha da Ponte Preta. A gente falou isso aqui do Vitória na Série B. Não ganha. O time é muito ruim, pô. Aí teve um comentário aqui, ó. O Rad, ele é apoiado pelas qualidades individuais, mas o conjunto é muito fraquinho. Você tem que entender que o Fluminense, cara, ele tá em final de temporada. Porra, ganhou a Libertadores, aquela euforia toda. Esse tempo aí que eles passaram parado aí, esses negócios todos, jogadores, tudo como? Comemoraram, claro, claro. Mas assim, o time tá em meio de temporada ao Rad aí da vida aí, entendeu? Com jogadores espetaculares e aquilo, né, cara? Um deslanche aí de um jogador como o Benzema, a canter da vida aí, filho. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença no jogo, pô. O Fátio Garaes tá comentando aqui. Os caras não sabem nem falar o nome do time. Você sabe, o Fátio Garaes? Ah, vamos lá. Você sabe falar, caralho? Vou fazer agora. O Valmir falou. Valmir Galdino, você é bravo. Valmir, fechamento. Valmir botou aqui. Ó, boa noite, rapaziada. Descobri o canal de vocês no YouTube há 15 dias. Eu não perco mais a live de vocês, apesar do DJ Flamenguista. Muito coerente e realista. Aí embaixo ele falou. Eu gosto muito de vocês todos, sou botafoguense. Tamo juntos. Tamo junto, DJ. Vocês são feras. Aí, rapaziada. Valeu, Valmir. Tamo junto. Obrigado por acompanhar a gente aqui. Mas, cara, é o que o Danton botou aqui. Eu também acredito. É isso que o DJ falou. Eles têm muita qualidade individual, mano. Mas hoje o Elfumensei tem conjunto, mano. Os caras são muito perdidos jogando muito junto, mano. Tem conjunto porque a gente não assiste futebol de lá, louco. Cara, mas ele ficou muito perdido, Sérgio. Você viu o último gol agora que o Benzema fez. Sérgio, esse time que vai enfrentar o Flamengo, ele é praticamente novo, mano. Ele não é o alvo que pegou o Flamengo, que os caras já estavam jogando junto há 4, 5 anos. Mano, novo já tem aqui, 6 meses já. Até mais, louco, não, cara. Até mais, louco. Olha, você tem que... Faz o Flamengo, jogando junto. Não, não, tem 2 anos, pô. Não, não. Sem primeiro pensar o seguinte. Os caras estão numa liga forte. A liga da Arábia é mais forte que o Brasileirão, tá? O Brasileirão pode ser mais emocionante. Mas em nível técnico não é melhor que a liga da... Qualidade individual. Nunca. Até porque a gente tem um jogador que igual o Cristiano Ronaldo... Não tem. Igual o Benzema? Eles estão acostumados a enfrentar um Cristiano Ronaldo? Enfrentar um Kantê? Um Benzema? Pô, aquele canhotinho que tava lá, é o Marreis? Não, acho que é o Marreis que tá lá. O Marreis tá. Joga muito. O Marreis e o Naldo tá geral, né? Então, assim, tem jogador aqui desse nível que o Flamengo está acostumado a enfrentar? Nenhum. Não tá. O melhor jogador do Brasil é quem? Arrascaeta. É do nível desses caras? Não. Então já começa aí. O Fluminense não tá acostumado a enfrentar jogador assim. Aí você vai pra Libertadores. Piorou. Pô, piorou. O Fluminense eliminou a gente no Júnior. Olímpia. Os caras do Olímpia, pô. Pelo amor de Deus, jogaram só com a camisa. Não sei como eliminaram o Flamengo. Os caras do Olímpia, com todo respeito, todo respeito a vocês aqui. O time lá do Caçapa ganha do time do Olímpia. Aquele... O Tebelac, sei lá. Os caras são horríveis do Olímpia. Do Olímpia, pô. Horríveis. Aí o Fluminense, beleza. Os caras são horríveis, pô. Eu duvido agora. Jogando no Volta Redonda no final de semana. Dia 13. Duvido que tem jogador do Olímpia agora batendo lá de lá no Paraguai. Porque não deve ter mais futebol. Os caras são horríveis demais. Aí... Ah, olha a gente já fazendo bico. Já tá fazendo bico. Já tá fazendo bico. Já tá trabalhando em... Vigilante, policial. Bibério. Lá tem muito magro. Aqui os mercadinhos, tipo 25 de março. Tem um ano. Já deve estar em mercado lá no Monalisa. Acho que é no Monalisa, que é no Paraguai. Ela tá trabalhando lá no Monalisa já. Enfim. Aí... Então não estão acostumados a enfrentar jogador bom. Com qualidade. Já pesa aí, cara. Vai pro Mundial. Só com jogador bom. Como o Lucas falou. Benzema, acante. Esses caras já estão pelo menos há seis meses jogando junto. É. Não é também assim. É uma parada do dia pra noite. Sabe que é o técnico também, né? Quem é o técnico? Marcelo Galhardo. Então, tem treinador. É o melhor técnico do americano hoje. Aí você pensa aí. O Fluminense tem chance? Óbvio que tem. Porque o futebol sempre tem chance, né? Mas, olhando aqui, o Fluminense, pra mim, é um grande azarão, pô. Vê esse primeiro confronto. É o grande azarão. É o Mundial mais difícil pro brasileiro. Exato, claro, pô. O Mundial mais difícil. Não, uma coisa que o Sérgio falou. Uma parada que o Sérgio falou. Antigamente, o que acontecia? Quando algum time brasileiro, eles perdiam antes da final ali, era zebra. Porque, pô, era um time muito fraco. Mas em... Mas em... Esse cara da vida. Só que hoje em dia, além de ter essa pressão de você perder na semifinal, que é uma pressão do caramba. Porque todo mundo já vai pensando na final. Pô, os times estão muito mais qualificados, cara. E os caras estão tudo em meio de temporada, diferente do Fluminense, que está no final de temporada, pô. Então, meu irmão, pra mim, não dá. O Fluminense, ele apanha bonito.